O CRIANISMO SEGUNDO A BÍBLIA Sou o Atiniel Cabral e hoje estaremos apresentando mais um livro. O livro de hoje é Cristianismo segundo a Bíblia, a religião cultural e a verdade bíblica, escrito por Ron Rhodes. Este livro foi publicado originalmente em inglês em 2007 e também foi traduzido para o português no mesmo ano. Este livro nós vamos encontrar várias doutrinas bíblicas, verdades básicas do cristianismo. O autor fala logo na introdução que ele desenvolve esse livro porque percebeu que havia na cultura americana, nos Estados Unidos, um desinteresse pela palavra de Deus, um desinteresse pelo cristianismo e que no geral existe uma mistura muito grande entre cristianismo e cultura a tal ponto que a ideia bíblica natural do cristianismo, a divinda da palavra de Deus, da Bíblia, acabou se perdendo entre cultura e cristianismo. Então ele se propõe a resgatar as verdades bíblicas, as verdades cristãs para a cultura atual. Então é um livro que é bastante interessante. Neste livro, quase que uma pequena teologia sistemática, ele vai abordar os mais variados assuntos, como a formação da Bíblia, a credibilidade da Bíblia, a criação, como é que se deu a criação, o próprio Deus, os atributos de Deus, quem é Deus, a trindade, Jesus, a sua natureza humana, a sua natureza divina, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, as obras que confirmam que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma divindade, que o Espírito Santo é divino, faz parte da terceira pessoa da trindade, a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus era necessário para o cristianismo, a questão dos anjos, os anjos caídos, os anjos bons, os anjos maus, Satanás, a igreja, as questões pertinentes à escatologia, que são as questões do fim, de apocalipse, do arrebatamento, da vinda do Senhor, tudo isso ele vai tratar neste livro, do milênio, mostrando algumas perspectivas diferentes sobre o arrebatamento, sobre o milênio, então é um livro que vale a pena para você conhecer um pouco do que a Bíblia fala acerca do próprio cristianismo. O autor também traz uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, pelo Instituto George Barna, e eu gostaria de compartilhar, que diz assim, a pesquisa Barna, 2005, indica que aproximadamente 25% das pessoas que afirmam terem nascido de novo, fiam-se em outros recursos que não seja a graça do Senhor, para chegar ao céu, o que indica uma visão não bíblica da salvação. Ou seja, no geral, boa parte dos cristãos acabam extraindo as suas crenças de coisas que não são provenientes das escrituras. Então a gente vê um cristianismo meio que mesclado, um sincretismo religioso no que concerne ao cristianismo. Então o autor vai se propor a mostrar as verdades básicas, as doutrinas básicas do cristianismo. E também ele traz alguns pontos que a cultura, ou que alguns estudiosos modernos, questionam acerca do cristianismo, e ele procura responder. Em relação a Deus, por exemplo, o autor vai trazer algumas questões. Acredita-se em um pai celestial sexista? A existência do mal prova que Deus não é todo poderoso? Como um Deus amoroso envia pessoas para o inferno? Então, nos capítulos que são desenvolvidos na obra, ele vai mostrar a doutrina bíblica, que vai pegar alguns questionamentos modernos acerca daquela determinada doutrina. Então é uma obra que vale a pena para você que está iniciando o cristianismo, para você que deseja conhecer mais o cristianismo segundo a Bíblia, o que a palavra de Deus tem a instruir para cada cristão. Cristianismo segundo a Bíblia vale a pena para você que está iniciando na caminhada cristã. Não é um livro de teologia sistemática, como o livro de Wynne Gruden, que realmente é uma teologia sistemática muito mais abrangente, mas aqui vai estar lançando alguns princípios, algumas verdades básicas da fé cristã. Espero que você tenha gostado da análise do livro de hoje. Deixe sua curtida, deixe seu comentário. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma